As avenidas ainda estão vazias. No centro de Goiânia, nem parece que a gente está no meio da semana. Aos poucos, a cidade vai retomando a rotina. Nessa rede de calçados, a estratégia para deixar a loja cheia foi fazer promoções. A gente acredita, acredita que vamos ter um final de mês muito bom. E deu certo. Quem não pulou o carnaval, economizou o dinheiro e agora quer gastar. Eu não sou muito de curtir carnaval. Então, ao invés de gastar carnaval, resolvi investir melhor. Melhor gastar aqui do que lá na rua, que depois vai dar só prejuízo. O Cindy Lojas explica que, ao contrário do que muita gente pensa, fevereiro não é um mês ruim para o comércio. As piores datas ainda estão por vir. Nós temos aí março e abril, que são meses mais parados no primeiro semestre. Porém, do meio de abril para frente, a gente anota a pesquisa para o Dia das Mães. Infelizmente, não tem como agradar todo mundo. Os comerciantes da capital reclamam dos feriados prolongados, que são fundamentais para as empresas ligadas a turismo e lazer e também para as cidades do interior. E já que é assim, é bom se preparar, porque o carnaval foi só o começo. O próximo é daqui 40 dias. Depois, tem 1º de maio, 31 de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro e, logo depois, Natal e Ano Novo. Inclusive, essa história de que o Brasil só começa a trabalhar de fato depois do carnaval, só vale para os políticos, porque a iniciativa privada está trabalhando desde o início de janeiro. A iniciativa privada trabalha 365 dias por ano. Quando não é feriado ou seja domingo, tem a parte que está trabalhando na questão de lazer e oferecendo os produtos necessários, supermercados, todos que trabalham, domingo, feriado, constantemente, a iniciativa privada não para. A dona Raimunda tem a mesma opinião. O Brasil funciona sempre, né? Se todo mundo trabalhar, funciona de janeiro a janeiro.